Meus amigos e minhas amigas, o número de aposentados e pensionistas do INSS, hoje no Brasil, se aproxima de 35 milhões. Quase 80% recebe um salário mínimo. Quase 15% da população tem rendimentos de aposentadoria ou pensão que reativa os municípios, principalmente os mais pobres, os menores. É a maior proporção da série histórica da pesquisa do IBGE. Esse setor da sociedade também tem sido atingido pela atual crise social e econômica da pandemia, ou seja, do Covid-19. Pegou a todos, não escapa ninguém, e principalmente os idosos. A recessão é enorme. Voltamos aos tempos da carestia. O custo de vida aumentou drasticamente. Hoje, as aposentadorias não dão conta para comprar produtos básicos, alimentação, remédios, remédios, pagar luz, luz, gás. 43% dos brasileiros contam com mais de 60 anos. São marrindos de família que sustentam filhos e netos, muitas vezes geram devido ao desemprego. Percentual que sobe para 53% no caso dos homens. Vejam a importância dos nossos aposentados e pensionistas no contexto familiar. Temos que valorizar essa categoria, que tanto fez pelo Brasil ao longo de toda uma vida. E hoje, vê seus benefícios reduzidos. Não poder comprar alimentação, remédio, enfim, a pandemia diminuindo o seu poder de compra. Eles estão pedindo socorro. Por iniciativa do advogado Sandro Gonçalves de São Paulo, e um pool de blogs envolvendo milhões e milhões de aposentados, foi encaminhado para mim e apresentamos à Comissão de Direitos Humanos do Senado uma sugestão legislativa para a criação do 14º salário como gratificação emergencial aos aposentados e pensionistas do nosso INSS. Essa sugestão, devido à própria pandemia, as comissões não estão votando, já tem um parecer favorável, foi transformado no projeto de lei 3.656 de 2020. Tendo aí, claro, a relatoria no plenário de uma indicação do presidente Davi. O 14º salário, além de socorrer os aposentados, que estão em grupo de risco, também pode servir como uma injeção de recursos na economia. Segundo a COPAP, isso vai representar cerca de 42, 43 bilhões de reais, representando dinheiro novo no comércio local, enfim, remédio, alimentação, roupa, gerando impostos, movimentando a economia local, fortalecendo, inclusive, empregos e colaborando para a retomada do crescimento econômico do nosso país. Nós sabemos, é mais importante isso de qualquer outro tipo de ajuda para o município. Toda renda extra é de extrema importância para a sobrevivência da nossa população, que há anos sofre com as mazelas e com os arrochos impostos pelo governo. O 14º, creio, é uma questão humanitária, pois ajudará no empago dessa categoria vulnerável da sociedade brasileira. Os aposentados e pensionistas sustentam toda uma rede familiar. Antes da pandemia, eram mais de 10 milhões de pessoas. E já dependiam dessa renda dos idosos para eles sobreviverem. Agora pode saber que dobrou. Por isso, respeitosamente, carinhosamente, humildemente, façam apelo aos senadores e senadoras, vamos aprovar o PL 3657-2020, que cria o 14º salário emergencial para os aposentados e pensionistas do INSS. É só esse ano, na emergência. É uma forma de reativar o mundo do comércio, da alimentação, do remédio, da roupa. É defender vidas, salário mínimo emergencial, como o 14º vai pegar a maioria dos aposentados e pensionistas. Estamos juntos. Vote sim.